Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo aí pra vocês. Nesse vídeo aqui de hoje vai ser um vídeo bem rápido, bem simples pra você que gosta de tá jogando em campeonatos com seus amigos. Aqui a gente vai mostrar pra vocês aí como tá jogando Libertadores. Isso aí, você que quer jogar Libertadores aí com seu amigo pra ver quem vai mais longe, né? Pra ver quem vai ser artilheiro da competição. Vou mostrar pra vocês aí como tá jogando de dois controles, ok? Então vamos lá, lembrando aqui que vocês tem que ter dois controles, obviamente, né? Caso vocês forem se enfrentar. Vamos lá, vamos aqui em Modos de Jogos. A segunda opção, Modos Rápidos. A outra opção aqui galera, vai ser em Torneios. Vamos em Torneios. E a gente vamos clicar em Libertadores. Clicamos em Libertadores, vai abrir aí a opção pra vocês. E aqui temos a atualização praticamente mais recente dos times. Lembrando que os times brasileiros aqui no FIFA são licenciados com os uniformes, porém os jogadores são com nomes genéricos. Então vamos lá, galera. Vamos supor que eu aqui quero jogar com o Palmeiras. Vamos lá. Quero fazer uma simulação com o Palmeiras. Vou apertar X nele. E eu tenho um irmão meu que é flamenguista. Ele gosta de jogar com o Flamengo. Terminamos aqui. Tem a opção de substituir o time, como vocês podem ver, né? O triângulo. Tem um quadrado também que vocês podem trocar. No caso, se eu tirar aqui o Colom e trocar pelo Cristal, ó. Vou inverter. PTX. Você não pode incluir vários clubes do mesmo país neste grupo. É, tem esse quesito aí importante também. Mas vocês podem inverter aqui. Deixa eu ver. Ó, o Flamengo é um time brasileiro. Vou colocar aqui onde está o Corinthians. Ó, inverti. Vamos lá. Temos os dois times, Palmeiras e Flamengo. Vamos supor que tem outra pessoa. Vamos supor que tem três pessoas que querem jogar. Vamos supor que tem o primeiro que é correntiano. Vou colocar o time dele aqui também. Apertei X. É só apertar o X que vai aparecer esse bonequinho aqui, galera. Não tem segredo. Vamos lá. Apertei o X. Lembrando que aqui, como é Libertadores, vão ser... Cada time vai jogar um jogo ida e volta. Vão ser aí seis jogos para cada grupo. Então, cada um de vocês vão jogar aí seis partidas. Beleza? Até aí, tudo bem. No momento que vocês jogam e passam de fase, galera, caso vocês se enfrentam nas oitavas, nas quartas, na semifinal, como eu falei no começo do vídeo, vai ter que ter dois controles. Neste caso aqui, já está salvo essa opção, essa configuração. Vocês vão se enfrentar, caso vocês se enfrentam aí na semifinal. Não vai ter erro. Vocês vão se enfrentar aí, no caso você tenha com dois controles. Terminamos a opção ali. Vou apertar Options. Vai avançar. Avançamos. Vai ter essa frase aí para vocês, como vocês estão vendo. Temos aí a bola da Comebol. Interessante essa bola. Eu gostei desse degradê em vermelho. Temos aqui a opção de criar a conta para salvar. A gente vai estar deixando do jeito que está aí. Vou salvar. Vai ter essa opção de salvar. E vai começar aí, Libertadores. A bola, bola dourada. Vamos lá. Esse troféu aí. Troféu. Bem bonito. Ok. Terminamos ali de criar o campeonato. Temos aqui o elenco. Que a gente pode estar mudando. Inclusive, você que quer jogar Libertadores, que é uma coisa que nunca me interessou. Você pode fazer a formação do seu time e salvar. Deixar ela salva para estar jogando aqui. Eu ensinei isso em um vídeo anterior. Que vai ficar no e-card aí para vocês. E outra coisa importante. É esse personalizar. Pouca gente conhece. A gente vai editar aqui um jogador. Vou mostrar para vocês aqui esse laranjo. W. Laranjo. Será que é isso mesmo? Um jogador que fala diferente. Vou só mostrar para vocês. Tem como mudar o uniforme, galera. Você muda a camisa. Bota ela para dentro. Você consegue deixar a meia maior, a menor. Você consegue estar deixando a cor da chuteira diferente. Vou botar aqui um azul. Botar azul, como vocês podem ver. Consegue deixar ele de luva. Consegue estar deixando a meia maior. Deixa eu ver aqui. Modelo do uniforme. Manga. Essa aqui. Vou deixar a manga dele maior. E vou mexer aqui, como vocês podem ver. E a gente consegue mudar a meia também. Deixar a meia baixinha, como vocês podem ver. Viram só? Meia igual do Depay. Ficou legal. Ficou interessante. Mas é uma coisa que não é muito interessante. Apenas se você for jogar um campeonato bem longo. Então, terminamos. A gente pode ir em opções para mexer no time. E tem a opção de salvar jogo também. Terminou aí, galera. Não tem segredo. A gente tem aqui a classificação. A gente pode olhar a nossa tabela. Como vocês podem ver ali, a estrelinha no Palmeiras vai ser um time aí controlado por uma pessoa física. Temos aqui também, ó. Flamengo, que é o time do meu irmão. E tinha ali também o Corinthians, que eu coloquei também no começo do vídeo para vocês. Caso a gente passe de fase e se enfrentam, cada um de nós vai se enfrentar com um controle, né? Vai ser dois controles. Um para mim e um para o meu colega, caso a gente se enfrenta. Então, não tem segredo. O vídeo, eu sei que ficou fácil aí. Deu para entender, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva. E deixe seus comentários aí, caso gostou ou não gostou. E deixe a sua crítica também, que será bem-vinda. Beleza? Então, até a próxima. Tchau. E fui! Fui! Fui!